Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sabadão, gente, sabadão dia 16 do 12, tamo aí, né? Tamo aí de volta aí, fomos até na Bahia essa semana Saímos do QTH aí carregadinho com verdura Pro Mairim de São Paulo De lá, encaminhei o caminhão lá pro Guarulhos Na TM Logística do meu amigo Betão lá E fui de avião, né? Óbvio, Bahia, né? Fui de avião, galera, graças a Deus trabalhando bastante, né? Muita gratidão mesmo E passei dois dias lá em Santo Antônio de Jesus Praticamente 200 quilômetros de Salvador Aí eu embarquei em São Paulo, em Guarulhos, né? E desembarquei lá no aeroporto de Salvador Aí a equipe lá me buscaram, né? Eu fui lá gravar com o Bolinha e o Netinho da Sorte, né? As duas empresas lá que fazem ações, tem rifas E, nossa, foi bem top uns dois dias lá, sabe, gente? Cansativo, calor da Bahia, né, meu povo? Nossa! Mas foi sensacional aí, graças a Deus E hoje, dia 16, estamos aí Aqui nós estamos na BR-116, sentido sul Entre Mafra e Papanduva aí, positivo? E essa carga Que tá em cima da minha carreta É uma carga bem... Desculpa o celular improvisado, gente Porque quebrou meu suporte, sabe? Que fica ali penduradinho Aí já viu, né? Tô tentando improvisar aqui hoje Pra fazer um vídeo mesmo pra vocês Que vocês gostam de ver a estrada, né? E hoje tá um dia tão bonito, né? Pra ver, né? A paisagem Aí eu improvisei aqui É... Ontem, né? A TM mesmo Carregou meu caminhão já, sabe? Já deixou carregado uma carga pesada 3 mil quilos Pensa numa benção, né? E o mesmo freto das cargas pesadas Que a gente desse Bah, fiquei muito feliz Quando cheguei do... Ontem, né? Cheguei em Guarulhos Era nove e pouco da noite O pessoal já me buscou lá O pessoal da TM, né? São maravilhosos comigo ali O Beto, o Sandro Toda a equipe lá Adoro eles Amizade de muito tempo E... O pessoal me buscou no aeroporto Cheguei lá Carrega que tava pronta, né? Nossa, sabe? Tava prontinha Com as notas ali Tudo certinho Freto já na... Na conta pra abastecer E... Foi só motivo de... De acelerar Saí de lá Acho que meia-noite Meia-noite e pouco, né? E vim vindo, vim vindo Vim vindo Bateu aquele bocadinho de sono De madrugada Aí parava Bati um pneu Molhava a cara E fui vindo Até que cheguei na... Na... Na divisa No KM17 Que é lá onde eu abasteço E aí consegui... É... Enquanto abastecia Passou o sono Fui lá, tomei um cafezinho Escovei os dentes Banho eu tomei Não dá nada não Banho eu tomei ontem Tá bom E... Mas já... Já deu aquela acordada, né? E o checklist também Que é muito importante Volta do caminhão E eu to descendo pra casa Porque daí Minha carreta Tá carregada Pra Porto Alegre Só que só vai descarregar Na terça-feira, né? Dia 19 Amanhã é 17 Segunda é 18 Terça é 19 Então, cliente grande Não adianta ir antes do agendamento Que não descarrega Então, vamos lá onde? Vamos pra casa, né? Vamos pra casa Ficar com a preta Curtir a família Dar uma monitorada no mercado Que agora é dia 30 É o último dia O mercado vai abrir Vai estar aberto dia 30 Pessoal Dia todo lá, né? E daí dia 31 A gente já não vai mais abrir A gente só vai voltar O pessoal A equipe só vai voltar no dia... No dia 6 Trabalhar, né? No 6 de janeiro Eu aluguei uma casa lá em Itapema Pra mim e minha família Nossa, nós estamos muito ansiosos Pra chegar logo dia 30 Dia 30 à noite Nós pegamos o cavalinho Os carros E vamos indo de boa Pra não cansar muito as crianças Pra gente também, né? E outra, quando Saem vários carros juntos Tem que ir de boazinha Um cuidar do outro Que, olha Nessas épocas de fim de ano Tá muito perigoso Como vocês podem ver, ó É muito movimento A gente mais para atrás dos outros Do que andando É bem difícil Ou a gente tá atrás da fila A gente tá puxando a fila Não adianta Tá movimento demais Demais, demais, demais Ó, agora chegou Chegou a 20 por hora, ó A fila na frente dele ali Que, nossa Não sei o que dá Dá aquelas filas E daqui a pouco não é nada Um pouco é obra São Paulo tá cheio de obra Eu saí de São Paulo, né? Até atravessar tudo lá Deu uma e pouco da manhã Eu peguei fila Peguei fila no Rodoanel Na... Já peguei fila Na Marginal Tietê De madrugada Uma hora da manhã Peguei fila no Imbu Uma e pouca da manhã Pensa, gente Colhou o fundamento A serra do Cafizal Tava cheia pra descer Sexta, né? Pra amanhã ser sábado E assim mesmo, né? Saindo de grandes cidades Eu não vou conar certo, né? Mas o importante É que deu tudo certo Minha semana, gente Olha Eu tava voltando de São Paulo Sexta passada Daí a Bela Verde me ligou Ó, vou deixar a Lagoa pra você Que a carga da Lagoa É lá onde a minha cidade Onde eu moro Na Lagoa Vermelha Que é norte do Rio Grande do Sul Eu disse Vou tá assim Vou tá assim Beleza, vou carregar E aí nisso Eu já confirmei Com o pessoal da Bahia Eles tinham me chamado Pra ir pra lá Eu disse, ó Vou carregar segunda Terça Tô em São Paulo Então encaixa o voo pra mim Quarta-feira Eu consigo tá embarcando pra ir Pra tá com vocês Tando sexta De volta pra mim Tá bom Né? E aí eu já tava Quando eles acertaram Deu tudo certo Eu já comecei a correr Da de carga Pra voltar É Eu não ia poder carregar Porque eu ia chegar De lá ontem Já fora do horário, né? Mas eu ia conseguir Alguém que carregasse Pra mim a carga Se eu fosse carregar Em algum lugar de São Paulo Eu tava Sabe quando você tá Com o corpo num lugar E a cabeça no outro? Eu tava pensando Pra encaixar o fim de semana Eu não queria passar O fim de semana Em São Paulo Eu fiquei esses dias lá Deu uma estressada Assim, né? Muitos dias Ai, para, 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 para Todo dia do céu Acho que teve que ter alguém Bem pesado Na frente dos baús aqui Esse aqui é um truque O outro também Ou é obra? Tô achando que é obra, gente Ó, eu cheguei um corno Ali na frente agora É Acho que estamos quase No Papandu Aí Santa Catarina Aliás, que eles viram com o carro Quando vem Entra embaixo da gente, né? Ai, ai É isso aí Vamos pra casa Achei uma faxineira Lá pra casa Que ela faz faxinar na academia Lá do gigante Onde eu vou É uma querida, né? Mas vamos ver se a gente se adapta, né, gente? Vamos ver se a gente se adapta No serviço Porque eu confesso pra vocês Que eu sou um pouquinho enjoada, sabe? Eu sou um pouquinho enjoada mesmo Minha casa Porque eu sei de onde eu vim Eu sei de onde eu cheguei Eu cuido das minhas coisas Assim, ó Não é pelo valor de dinheiro Mas o valor sentimental Que as coisas da gente Acaba tendo, né? Então eu sou muito assim Muito crica pra essa parte E brinco com a piazada Com desordem Com tudo Só que lá em casa Como a gente mora em É um bairro novo Tem silo Silo é onde eles Estocam milho Soja Essas coisas, gente Tem muita região Talvez a pessoa não saiba o que é E também tem uma rua De estrada de chão Que é acesso ao nosso bairro Que vão asfaltar, né? A poeira é inevitável Então lá em casa Tá sempre empoeirado, sabe? É uma coisa que Eu chego em casa A casa tá sempre suja Às vezes eles limparam Mas eu chego e tá suja E hoje à tarde Nesse sábado Vai ir uma mulher lá Que eu conheci lá da academia Ela vai lá limpar a casa O Vinícius vai receber ela lá Né? Que ela só podia hoje E daí eu chego de noite em casa Que Vou chegar tardinho Porque eu vou parar daqui a pouco É nove e dez da manhã Eu vou chegar ali no Pai da Serra Vou tomar um banho Lá o meu cabelo Que ali a água é muito forte Aí eu vou pegar os cheques Das cargas Uma carga que eu fui Nossa Opseia o último dia ainda Você acredita que eu não peguei os cheques Da viagem? Ainda não peguei Eu me esqueço E aí Eu tô parada na fila Tá vendo? Paradinha 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 E daí eu vou subir ali No Ponte Alta do Norte Eu vou colocar um pouco de diesel ali Né? Pra finalizar E já vou lavar Tava falando com o meu amigo Nidão ali Pra lavar o caminhão Aí depende da hora que eu chegar Né? Ó Vou chegar às duas horas da tarde Lá O banho, né? Mas dá bom Eu lavando o caminhão Ali saindo tranquilo Vou olhar a previsão do tempo Claro Aí eu acelero Vou até em casa Né? Vou ali por dentro Curitibano Os Campos Novos É o caminho que eu saio de casa Quando eu venho pra São Paulo Né? Ali a estrada tá um pouquinho ruim Mas Nada que Desviando um pouquinho Você não tem a gente E os planejamentos Pra semana que vem Pessoal É É buscar o Bernardo Nessa semana Descarregar Claro, né? E buscar o B Que agora encerra as aulas dele Que agora ele na primeira série É bucha, né? A criança não pode mais Tá saindo muitos dias Então essa parte Tá bem difícil, né? E aí ele já tá pronto Esperando Comprei o videogame Que ele tanto queria Gente, comprei Surpresa pra ele Tá lá em casa Não falei nada pra ele Porque ele me pediu No dia do aniversário Ele disse Mãe Eu quero um play E tal Daí eu me informei Com o meu filho Vitor Que entende tudo, né? Daí ele disse Não, esse top e tal Moderno E ele já O que o Bernardo Ele é avançado Assim O nível de cultura dele, né? A dinda dele Deu uma educação pra ele Ímpar, né? Ali não foi pai Não foi mãe Ali foi a dinda A dinda Aline Que é a mãe dele O dindo Pereira Que é o pai dele, né? Na nossa ausência E Meu Deus Não tem palavra Falar pra vocês, sabe? Graças a Deus A amizade é muito boa E Como a Aline diz O nosso filho É muito bem cuidado Aí a prioridade É o nosso filho É o B E daí eu busco o B Passo lá na PC Cozinhas Buscar minha cozinha nova Pro caminhão Ver se dá tempo De instalar Antes do Natal Caixa top Porque vocês viram Que os ladrões roubaram Levaram quase tudo, né gente? Deus livre Ah, não acredito Nós gravando Parou a estrada, cara Não, 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 não Se puderam ver pouca paisagem Mas resumindo, gente E aí buscar o B E aí eu vou atrás Um jogo de roda grande Pra minha Maroc Vou dar umas modificadas nela aí No início do ano Ela vai ser adesivada É a cor que eu A cor que eu quero Não tem, né? Eles estão atrás De achar pra mim Lá na Nick Arts Pensou em adesiva Ali no Arujai, São Paulo Gente, ó Arroba Nick N-I-C-K Arts Top, cara Só fazem cada coisa Assim, ó Boa, minha caminhoneta Ficou adesivada Parece que é pintada É uma coisa impressionante Só vendo de perto pra ver mesmo Sabe? É a perfeição E... E que Deus abençoe Nosso fim de ano, né? Que seja produtivo Que seja com saúde Vivos Longe de acidentes Longe de desgraças Com a nossa família unida Vendendo saúde Porque o resto A gente corre atrás O resto a gente conquista Não é verdade? Então é isso aí, ó Beijo no coração Tamo junto Que Deus abençoe o trabalho Do menino aí Que obra Se for pra melhoria Sempre bem-vinda E tudo de bom Meu povo Pelo passo em obra Quero buzinar pra todo mundo Ainda bem que tem ar bastante aqui Neste caminhão Galera Pensado trabalhando aí No sabedão Deus abençoe as obras Chuchicho para todos nós Carme 31 Beijo no coração Tchau 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 Tchau